Segurança tá pitando! Oi pessoal, tudo bem? Eu não acredito que eu nunca venha aqui do lado de casa pra vocês verem como tem coisa pra fazer em Orlando. Estamos no Science Museum, aqui de Orlando. É o Museu das Ciências e tem muita experiência pras crianças. Eu já visitei tantos museus das crianças. Tem uma extensa biblioteca de vídeos de museus das crianças, que é uma coisa que a gente ama. As estruturas... E nós viemos no Science... Pega aqui, Beca! Cole a amaranja! Puxa! Puxa, puxa! Science Center, na verdade. É o Centro das Ciências aqui em Orlando. Viemos com toda a família e a Beca agora consegue aproveitar porque ela tem um ano e meio essa boneca! Olha que legal! A gente comprou isso aqui pra eles? Oi? Você não tá achando isso aqui fun? Não! Tá bom! Vamos andar mais pra dentro lá. Vamos? Aqui é um lugar onde tem bolinhas por toda parte. Bolinha sobe, bolinha desce. Beca, vem ver a bolinha! You love balls! Beca! Aqui, Beca! Put the balls there! Joga, Beca! Joga lá dentro, joga! Eee! Eeey! Eeey! Mais um, mais um! Coloca aí! Aí as bolas laranjas são maduras e as bolas verdes são... É isso, Vivi! Põe, Beca! Põe a bolinha lá! E o Henrique e o Charlie com esse pegador aqui Que legal, cara, que legal A Beca se metendo com as crianças grandes Agora que eu me dei conta, ali se colhe a laranja Daí vem pra cá, tem todo um outro processo Aí aqui você separa as laranjas maduras da não madura Aí as crianças põem a laranja num lado, a verde do outro Aí aqui lava as laranjas, seca as laranjas E aqui embala as laranjas Cuidado! Ó, ela aí, ô Beca, vamos pra outro lugar? Não? Vamos ver outros brinquedos? Ah não, ok E agora, Vi, como que tira ela daí, filha? Gente, isso aqui é uma exibição nova que vai até abril só Chama Go In Places Papai vai entrar na segurança Olha lá, olha lá Como se fosse um aeroporto Segurança, tá pitando Vamos ver se você tem um metal aí em você Ó, nada Então você tem alguma coisa em você mesmo que tá pitando Porque a Vi passou e não tá pitando Meu, eu falei pro Henrique assim Ele não tava com o brinquedo na mão Aí eu, Henrique, cadê seu brinquedo ali? Eu deixei uma criança usar É demais, cara Não, mas ele deixou de propósito, entendeu? Ah, a Vi tá controlando ali Olha que legal Agora, olha que legal Eles vão numa corrida de bicicleta A Vivi na bicicleta de deitar Ó, o que que vocês tão fazendo aí? Aê, Tchani Oh my gosh, guys Olha esse soco Olha o simulador Ô, Beca Vem aqui no barco Gente, olha que legal Isso aqui é um barco de containers E aí você tem que equilibrar os containers aqui Pro barco não virar Achei genial a proposta da brincadeira Olha que legal Organiza aí, Beca Aqui, põe aí Aê, muito bem Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Põe, Beca Põe, amor Mais um Mais um Mais um Põe, vamos colocar Muito bem, amor Agora eles vão no Flight Simulator Nesse avião aqui Que coisa linda Oi Oi Olha que demais Está voando mesmo Nossa Girou, girou, girou Olha que legal O painel e tudo Gente, sensacional Olha o barulho Olha só O que ele vai fazer O que é isso aqui Olha que legal Isso aqui Movendo algo de ferro Se você coloca ar Você consegue Ele levanta um pouco E move Vai Sem o ar Ele não move Ele é pesado Vai Quando o ar Quando o ar Coloca o ar O metal levanta Muito legal Aê Agora solta Gente, olha que demais Isso Aqui, Beca Põe, filha Aqui, Beca Está sentindo o ar? A bola Olha essa mesa Que legal Cadê? Bolas caindo Aqui Deu choque? Deu choque? Deu choque? Tô sentindo o cheiro De cabelo queimado É, deve estar queimando Vai, vai, vai Faz do meu 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 Nossa, nós viemos comer aqui Eu me surpreendi Me surpreendi, ó Peguei uma salada com couve Aquela couve crespa Uma couve diferente, né? O kale, que eles chamam aqui Com frango e cogumelo Olha que delícia Eu amei As crianças pegaram sanduíche Mac and cheese E tá gostoso, viu? Eu vou te dar papada, mamãe Te dar macarrão Olha que interessante Aqui, pra achar os fósseis Isso aqui é borracha Pneu Parece ser pneu Triturado, sabe? Material bem legal Reciclado, né? Tem um cheiro de borracha Vamos ver o que tem aqui, Beca? Olha, Beca Ela amou essa área E os meninos também, ó Tia Charlie tá aqui A gente tava aqui Mais de meia hora E eles não conseguiam achar Uma pazinha A Rebeca achou uma no chão Né, Beca? Gente, eu tô chocada O quanto tempo As crianças já estão aqui Nessa área com Borracha Parece areia, né? Mas borracha Triturada E aí eles ficam Cavando os fósseis Mas assim A Rebeca Apaixonou Você vai esconder? Ela é rápida, Kiki Ela é rápida Nossa É o Robert Você? Você? Você quer se enterrar? Tudo bem aí, amor? Agora eles vão No Simulador De hurricane De tornado Vamos ver A carinha dela A cara do Charlie Tá apavorado Ela não tá entendendo Eu tô rindo E as crianças tão gritando Já tá sentado Dinah A cara Olá, blá Deixa eu becassar Vocês A cara Maravilha Iniculy Em Ano Para Vaz Para Vir câmera Saldo Veca Veca Voltar forth Então, como você pode ver, é um caminhão e um trope de rins Esse aqui é um lança avião de papel Wow! Mission 2! Isso é incrível! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou! Olha! O vento fica empurrando, vamos ver os silêncios ali Uou! Uou! Próxima parada, antes de terminar o dia, olha que céu, olha que sol, que céu maravilhoso! Olha essas nuvens, parece mentira Dá uma olhada ali naquela nuvem, ali ó, parece mentira E aí, vamos lá Iamos na Universal City Walk Vamos assistir o King Kong? Vamos! Vamos assistir o King Kong, Vi? Não! King Kong! King Kong! Você não quer ir no cinema? Eu sei! E sabe quem faz? É o Jack Black É o mesmo que fez a voz do Do Bowser Do Bowser E aí 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 E aí